Correção do FGTS, revisão do FGTS, fundo de garantia por tempo de serviço. Atenção, atenção, trabalhadores, trabalhadoras, vocês que desenvolveram suas atividades com carteira assinada pode receber uma grande ou uma pequena fortuna do FGTS, da correção do FGTS. Pois é, o STF, o Supremo Tribunal Federal, já tem data para julgar a ação que pede a correção do FGTS, afastando a taxa referencial ATR e trazendo um índice mais benéfico para os trabalhadores. E neste vídeo eu vou te explicar como você pode ingressar com uma ação, com uma medida, no Juizado Federal, sem precisar, inclusive, da figura do advogado. Pois é, você pode fazer isso e neste vídeo eu vou te explicar três formas, três maneiras, como você pode já se antecipar e ingressar com essa ação, pedindo aí a sua correção do FGTS. Aqui eu vou dar para você o passo a passo, vou te apresentar um modelo da inicial e também irei neste vídeo te apresentar uma planilha, é isso mesmo, que você vai poder colocar ali os valores e já verificar qual será o valor dessa correção do FGTS, caso o STF bata o martelo. Gente, fique comigo nesse vídeo, é um vídeo de utilidade pública muito importante, mas muito importante mesmo. Estou aqui atendendo a pedidos de centenas e centenas de e-mails que eu recebi, de contato pelo YouTube, contato pelo Instagram, pessoas me localizando, me procurando no escritório. Roberto, doutor Roberto, me ajuda, entra com essa ação. Gente, é uma ação que você pode entrar sem a figura do advogado. E eu, aqui no canal, você sabe, nós fizemos isso com o auxílio emergencial, trouxe aqui o passo a passo para aqueles que não conseguiram receber o auxílio emergencial, ingressaram com a ação sem precisar da figura do advogado, e aí as pessoas, muitos, conseguiram receber o auxílio emergencial. Volto a dizer, não estou aqui para te instigar ou te incentivar a procurar a justiça para resolver os seus problemas. Muito pelo contrário, quando você tem conciliação é mais prático, né? Mas no caso do fundo de garantia é diferente. Muitas pessoas ingressaram com uma ação e o STF poderá modular esses efeitos. O que é modular esses efeitos, Roberto? Quando o STF decidir e se for favorável aos empregados, que é o que nós estamos torcendo que seja, até porque em três situações o STF julgou a TR e afastou essa TR da correção, por exemplo, dos precatórios, das dívidas federais, das dívidas trabalhistas, porque agora o STF iria manter a TR para corrigir o fundo de garantia e causaram prejuízo mais ainda para os empregados. Cerca de 500 bilhões de reais já deixaram de ser repassados para os empregados por conta dessa correção do fundo de garantia. Sou Roberto Conceição, fico comigo até o final deste vídeo que eu vou te explicar este passo a passo. Se você não é inscrito, se você não é inscrita aqui no canal, quero te fazer um convite. Aqui embaixo tem um botão vermelho, aqui embaixo, olha. Clica nele agora, se inscreva no canal e me ajude a levar essas informações para mais pessoas. Aqui embaixo nesse botão vermelho. Pode ser? Clica nele agora aí. Bom, vamos lá, gente. Dia 13 de maio, atenção. Dia 13 de maio é o dia em que o STF está na agenda, na agenda do STF, que irá julgar a ação de inconstitucionalidade, a DI 5090. Ação que é pleiteada, retirada da TR, afastada da TR, a troca do índice da TR para o NPC, o IPCA, o índice que acompanha a inflação. E aí, gente, quando o STF já marcou essa data, muitas pessoas continuaram correndo até a justiça para ingressar com as suas ações. É certo que, quando você entrar com a ação agora, esse processo imediatamente vai ficar sobrestado ou suspenso de cara até a decisão do STF, até a decisão do STF que vai acontecer até esse momento, dia 13 de maio, ok? Então, veja, entrou com a ação, o processo já vai ficar suspenso até essa decisão. E aí muitas pessoas, Roberto, eu posso entrar com a ação agora? Ou eu tenho que esperar? Você pode entrar com a ação agora. Então, você pode entrar de três formas. Primeiro, procurando um advogado particular. Muitas pessoas me procuraram e eu reuni a minha equipe. Nós vamos te orientar aqui pelo YouTube, porque é uma ação que você pode atuar sem a figura do advogado, tá? Mas se você quiser, você pode procurar um advogado da sua confiança, que ele vai te orientar como você vai proceder para poder ingressar com a ação via advogado. Mas nós temos outras duas formas que eu quero compartilhar com vocês. A segunda maneira é o seguinte, é você entrar direto na Justiça Federal. Roberto, como que eu vou saber qual que é a minha Justiça aqui? Veja, eu separei para vocês aqui, nós temos cinco Justiças Federais, tá? A Justiça Federal, TRF 1, 2, 3, 4 e 5. Nós temos cinco regiões. TRF 1, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, na descrição, tá? TRF 1, Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá, Pará, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal. É a região 1. Vou deixar aqui na descrição. Você vai poder entrar na região 1, se você faz parte desses estados, e de forma online você pode fazer a sua petição ali, ok? Você pode também, no TRF 2, se você é do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Se você é de São Paulo, Mato Grosso do Sul, é o TRF 3. Se você é do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, é o TRF 4. Se você é do Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, é o TRF 5. Vou deixar todos os links aqui para você poder acessar a sua região e verificar ali no site como você pode entrar com essa ação sem a figura do advogado, ok? Por exemplo, eu separei aqui, olha, o TRF 2. Quando você entra no TRF do Rio de Janeiro, tá? Você entrou no TRF do Rio de Janeiro, o que vai acontecer, gente? De cara, está o link aí embaixo para você, vai aparecer essa tela, ó. Primeiro atendimento online sem advogado, ok? Atendimento online sem advogado, TRF do Rio de Janeiro. Está aí na tela para vocês. Você vai clicar, clicou aqui, ó, você vai seguir o passo a passo, ó. Quero iniciar um processo sem advogado, ok? Quero iniciar um processo sem advogado. Clica lá, aí ele vai pedir para você preencher os dados, ok? Você vai preencher esses dados aí e criar uma senha e vai trabalhando ali. O próprio site é intuitivo, ele vai te dando ali as informações. Vai chegar o momento que você vai ter que juntar cópia do RG, seu CPF, o extrato do fundo de garantia, carteira de trabalho e também uma planilha, ok? Uma planilha da correção do fundo de garantia. Roberto, mas como que eu vou finalizar e incluir essa planilha? Essa planilha, eu vou deixar o link para vocês aqui também, eu acho bem interessante, gente. Esse link, inclusive, eu peguei porque esse instituto está ajudando muita gente. Daqui a pouco eu falo um pouco sobre ele. Está aí na tela para vocês. Você vai poder buscar as informações, essa planilha, vai preencher essa planilha nessa calculadora das perdas da TR para recuperar a ação do fundo de garantia, ok? Você vai preencher essa calculadora aqui e ele vai te dar essa planilha pronta para você juntar o processo, o processo que você está abrindo sem a figura do advogado, sem a presença do advogado, tá? Tem um limite de até 60 salários mínimos, alguma coisa nesse sentido, tá? Que você pode, então, ingressar sem a figura do advogado. Beleza ou não, gente? Ok? Aí, pessoal, é o seguinte, uma outra informação é que a terceira situação aqui, gente, a terceira situação é que você pode ingressar com a ação também através deste site, uma ação coletiva que eles estão promovendo. Está aqui, está aí o site para vocês. Essa ação vai ser uma ação coletiva. Basta você preencher os seus dados aqui que esse pessoal vai entrar em contato com vocês, ok? E ali tem toda a tabela que você pode utilizar. Então, você tem três formas. Você procura um advogado particular. Você pode entrar através da Justiça Federal sem o advogado. E você pode entrar através deste instituto, fundigarantia.org.br. Eles estão com a ação coletiva para pleitear essa correção do fundo de garantia. Tudo vai depender também, pessoal, da modulação dos efeitos da decisão do STF. O STF pode decidir o seguinte, olha, quem ingressou com a ação de 99 a 2013 vai ser aplicado dessa forma. Quem ingressou com a ação pós-2013 vai ser dessa forma. Quem ingressar com a ação agora vai ser dessa forma. Então, o STF pode modular os efeitos justamente porque vai mexer com o valor do erário, o valor do Estado, Caixa Econômica Federal, o valor do Estado. E com isso, ele pode buscar o equilíbrio dessa situação. Então, eu vou deixar para vocês essas informações no link da descrição desse vídeo. Vou deixar a planilha, vou deixar a petição inicial e vou deixar o link aqui para você poder acessar as cinco regiões. Ok? As cinco regiões. Vou deixar todos os links aqui na descrição. E se você optar por uma dessas situações, vá em frente. Vamos torcer para que o dia 13 seja um dia abençoado que o STF decida a favor dos empregados. Tá bom? Passei por aqui rapidamente para trazer essas informações. Beijo no seu coração, muita paz, muita vida, muita prosperidade. Se possível, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Você pode me ajudar? Com muito amor nas minhas palavras, compartilhe esse vídeo. Tá bom? Tchau, tchau. Fique com Deus. Muita paz, muita vida, muita saúde e muita prosperidade. Tchau, tchau. Atenção, atenção, todos os trabalhadores e trabalhadoras. Olha só, neste vídeo eu vou te ensinar como você emitir o seu extrato do fundo de garantia por tempo de serviço. Você sabe, no dia 13 de maio, o STF irá julgar a ação que irá definir qual o índice de correção do fundo de garantia. Se permanece a TR, a taxa referencial, ou se será modificada essa taxa para o INPC ou IPCA. Essas taxas que estão sendo questionadas, até porque elas são mais benéficas para o trabalhador e acompanham a inflação, diferentemente da TR, que chega a ser zero ou até índice negativo, que tem causado uma perda muito grande para todos os trabalhadores que trabalham com carteira assinada. Então, com isso, muitas pessoas precisam entrar com uma ação na justiça para pedir essa revisão. E um dos documentos que precisa é o extrato analítico. E nesse vídeo, vou te explicar o passo a passo, um tutorial simples, rápido e prático, como você irá emitir esse extrato analítico para juntar no processo, ou até mesmo para acompanhar mês a mês se o seu fundo de garantia está sendo depositado ou não. Você pode fazer isso tanto pelo computador como pelo celular. Vou te explicar aqui como você faz isso pelo computador e como você faz isso pelo celular. Fique comigo nesse vídeo. É um vídeo muito interessante, muito útil. Vou pedir que, inclusive, você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Se você é novo, se você é nova por aqui, aqui embaixo tem um botão para você se inscrever no meu canal. Se inscreva no canal e assim você não perde nada, tá, gente? Nesse botão vermelho aqui embaixo, está aqui, ó. Só clicar nele. Vamos atingir a marca de 800 mil inscritos? Conto com você, ok? Compartilhe e se inscreva no canal. E assim, gente, vou deixar agora com vocês. Na verdade, vou para o meu computador agora e vou te mostrar como você vai fazer para emitir o seu extrato do fundo de garantia. Para você poder juntar isso nos outros documentos e ingressar com uma ação, inclusive, sem precisar do advogado. É isso mesmo. Não precisa do advogado. E vou te dar mais um bônus aqui nesse vídeo, para você que fica até o final, tá? Para você que fica até o final. Vou disponibilizar para você lá na descrição também a planilha, a planilha para você fazer a correção. Vou te mostrar como você tira o extrato e vou te mostrar como você utilizar a planilha para você poder... Vai estar na descrição o link, inclusive, da planilha para você poder fazer a correção, tá bom? Vamos lá para o meu computador? Muito bem, pessoal. Vamos lá para o nosso tutorial, o nosso passo a passo, como você emitir o seu extrato do fundo de garantia para fazer parte aí do seu processo, se for o caso da revisão do fundo de garantia, ou para você acompanhar os depósitos mensalmente aí na sua conta do fundo de garantia. Isso serve para conta ativa e conta inativa, tá? Vocês pediram bastante e a gente está atendendo aqui a esse pedido de vocês. Aqui na tela vou mostrar o passo a passo. Lembrando que você pode fazer isso tanto pelo computador ou como celular. Se você for fazer pelo celular, pessoal, você deve entrar pelo navegador do Google Chrome, tá? Entre pelo navegador, não pelo aplicativo, entre pelo navegador e você, tanto no celular como no computador, você vai colocar este endereço aqui, ó. Eu, inclusive, vou deixar ele na descrição para vocês, tá? Você vai acessar esse endereço. Acessando esse endereço, tanto no computador, repito, ou no navegador do celular, vai cair nessa tela. Esse é o primeiro passo. Então, o primeiro passo, primeiro, é preciso fazer o cadastro da senha digital. Por isso, acesse o site da caixa, o endereço está aqui. Vou informar para vocês aqui na descrição, tá? Então, você entra no endereço, informe o seu CPF ou PIS, tá? Ou NIS ainda, né? Em seguida, marque que você não é um robô e, se você já tiver a senha, ok? Se não, você pode clicar aqui em cadastrar a senha. Então, CPF, NIS ou e-mail, ok? Vai criar uma senha, uma senha que você vai lembrar fácil aí, de sua segurança, ok? Vai clicar que não é um robô e vai clicar para cadastrar a sua senha, ok? Certinho, pessoal? Aí nós vamos para o segundo passo. O segundo passo, o sistema vai direcionar o usuário para a página dos termos do cadastro digital. Leia com atenção os termos, vai aparecer essa tela para você. Você vai clicar em Aceito. Feito isso, pessoal, vamos para o terceiro passo. Preencha os cadastros com seus dados pessoais. No final, marque novamente que você não é um robô. O sistema apontará o número do NIS, que é o mesmo do PIS e do cartão cidadão. Então, você vai cadastrar aqui, vai cadastrar seu nome, o nome da sua mãe, data de nascimento, seu CPF, RG. Ele vai pedir os seus dados aqui, ok? Você vai marcar novamente que não é um robô, ok? E aí você vai dar sequência. O quarto passo, informe o e-mail para que o sistema confirme a sua solicitação do cadastro, da senha. E depois, clique em Confirmar. Então, você vai confirmar aqui qual e-mail que você quer receber para poder ter acesso, a confirmação de você ter acesso ao sistema. Vai colocar o e-mail, vai marcar que não é um robô novamente, ok? E vai confirmar. E aí, com isso, nós vamos para o sexto passo. Você vai criar sua senha, de seis a oito caracteres, ok? Clique aqui e confirme a sua senha. Marque novamente que você não é um robô. Vamos continuar. Vai para o sétimo passo. Olha que importante aqui, gente. O sétimo passo abrirá uma página onde constam todos os benefícios disponíveis para o trabalhador. Clique em FGTS, ok? Aqui está a seta. E depois, aperte nos botões Extrato ou Extrato Completo, que mostram o saldo disponível das contas ativas. Atenção. Ativas e inativas. Se você for pedir a correção, a correção é para a conta ativa e conta inativa, ok? A primeira opção, apresenta os lançamentos de juros e correção monetária mais recente. Está aqui, ó. Quem vai apresentar os juros? Mas aí, você vai optar pelo Extrato Completo, ok? Extrato Completo. Oitavo passo, vai abrir, portanto, o seu Extrato do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Nos botões Extrato, é possível verificar o valor, saldo de cada conta do trabalhador. E aí, você vai ter todas as informações aqui, olha. Página 1, página 2, ok? Para ver o Extrato, basta, não no passo, basta cadastrar o e-mail para receber mensalmente as informações. Você pode cadastrar o seu e-mail e receber. Ou então, você pode imprimir, tá? Imprimir esses Extratos para juntar aí no processo da revisão do fundo de garantia. Você que pretende entrar com o processo até o dia 13, né? Porque dia 13 aí é a decisão do STF. Décimo passo, outra maneira de acompanhar, você pode acompanhar pelo celular, ó. Você pode cadastrar o seu celular e acompanhar pelo celular a movimentação do seu fundo de garantia por tempo de serviço, tá? Então, tá aqui, gente. É um passo a passo simples e eficiente para você poder emitir aí o seu fundo de garantia, o Extrato completo do fundo de garantia, para você poder ingressar com a ação de revisão, tá bom? Compartilha esse vídeo, se inscreva aqui embaixo no canal, ativa o sininho, me ajuda aí. Se inscreva aqui no canal, compartilha esse vídeo, deixe o seu joinha. Nós vamos continuar aqui trazendo informações sobre o fundo de garantia, sobre essa correção do fundo de garantia e a decisão do STF. Nós estaremos acompanhando bem de perto isso. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.